Isso é corrosão, sou na pisa, não vivo Gravando tudo, meu parceiro, resto em CDs Quando eu era pequeno, mãe mandava eu estudar Mas eu via meu pai saindo pra farrear Voltava no outro dia sem nenhum real no bolso Mas ele voltava com sorriso no rosto Papai, fuleiro, papai safado E quando eu crescer, quero ser estourado Papai, fuleiro, papai safado Olha que quando eu crescer, quero ser estourado Papai, raparigueiro, eu sou raparigueirinho Papai, raparigueiro, eu sou raparigueirinho Papai, raparigueiro, eu sou raparigueirinho Raparigueiro, vem raparigueiro, vem ouvir Quando eu passei nesse meio de divulgações e repartição croata Quando eu era pequeno, mãe mandava eu estudar Mas eu via meu pai saindo pra farrear Voltava no outro dia sem nenhum real no bolso Mas ele voltava com sorriso no rosto Papai, fuleiro, papai safado Olha que quando eu crescer, quero ser estourado Papai, fuleiro, papai safado Olha que quando eu crescer, quero ser estourado Papai, raparigueiro, eu sou raparigueirinho Papai, raparigueiro, eu sou raparigueirinho Papai, raparigueiro, eu sou raparigueirinho Raparigueiro, vem raparigueiro, vem ouvir Bora meu parceiro, mando divulgações Papai, raparigueiro, vem ouvir Papai, raparigueiro, vem ouvir Papai, raparigueiro, vem ouvir Papai, raparigueiro, vem ouvir